Essa é a trena mais ereta do mundo. Dá uma olhada na força desse negócio, meu amigo. O cara pendura a garrafa de água, ela aguenta, ela estica longe pra caramba sem quebrar. Será que funciona assim mesmo? Comprei, tá na mão e bora testar esse negócio. Olha lá. Se liga, se não é a braba, Ramon. Temos aqui uma normalzinha pra gente comparar também, né? Então temos aqui as duas trenas, uma normal boa, inclusive, tá? Não é aquelas furebas. E tem aqui a trena... Eita! Você viu o dispositivo dela já? Caraca, é muito dura, Ramon. Maluco! Tô colocando uns 5kg de pressão aqui, ela não dobra. Aqui você já vê a primeira diferença. Essa aqui, né? Ela volta, você tem que travar ela aqui. Esse aqui é um botão, uma catraca rápida. Puxou. Nossa, Ramon. Bom, acho que o primeiro teste que a gente pode fazer, antes de começar a colocar peso nela, igual o cara fez na propaganda, é justamente esse teste, né? Às vezes você quer medir um negócio que tá ali. Olha lá. Vamos ver qual que é a mais ereta aqui. Olha lá. Ixi, essa aqui tá ganhando, hein? A verdinha, ó. As duas estão alinhadas, você vê que essa aqui já começa a perder força, ó. Já começa a pendular pra baixo. Vira pra cá, Ramon, que tá sem espaço. Vamos lá. 1,50m. Pô, a amarelinha tá surpreendendo. 1,60m, ó. Ixi, Maria. 1,60m. Vamos lá, Ramon. Agora vamos ver a mais ereta do mundo. Acho que essa aí passa de 2, né? 1,30m. 1,40m. 1,50m. 1,60m. E ela é muito mais pesada, hein? Você tá vendo que ela é mais largona? Tipo, eu tô sentindo o peso dela aqui, ó. E você vê que ela não começou nem a pendular pra baixo, né, Ramon? Vamos lá. 1,70m. Que isso. Caraca, ela nem envergou, hein? Nem envergou. 1,80m. Meu Deus, vai chegar naquele lustre, Ramon. 1,90m. Caraca, ô, na moral. Isso aqui é muito foda. 2m, Ramon. 2m, você vai medir. Opa, deixa eu pegar o negócio ali, a medida. Já vem aqui, ó. Começou a envergar agora, hein? 2,10m. Chegou até ela quebrar. Ela não quebra. 2,40m. Caramba. E, cara, isso aqui é exponencial. Quanto mais longe ela fica, mais pesado fica aquela ponta. 2,50, Ramon. Mano, parece que tem alguma coisa apoiando ali na ponta, mano. Não tem nada. É, o pezinho do ferro que tá ficando cada vez mais pesado. 2,60. Meu Deus, eu já tô chocado. 2,80. Aí chega lá na madeira, ó. Vamos medir a madeira lá, Ramon, pra nós. 3 metros, Ramon. Ah! Ó, na moral. Quase que dobrou a outra. Referenciado, hein? Meu Deus, eu já tô chocado com isso aqui. Pra mim já tá aprovadíssimo. Agora a gente vai ver. Será que ela aguenta segurar 1,5kg aqui de força, Ramon? Puxando ela pra baixo, vamos descobrir agora. Olha a propaganda aqui, ó. Uma régua de 30. E o cara tava com duas garrafinhas de 600, né? Então tinha mais ou menos 1,2kg. A gente colocou uma garrafa de 1,5kg. Quase até a boca. Então dá básica. Nossa, não é possível experimentar. Tô com medo de quebrar minha treninha. Uh! Caraca! Uh! Uh! Olá! Nossa, olha o chefe. Caraca, meu amigo. Realmente essa aqui é a treina mais ereta do mundo. Olha isso. E o barbante que a gente tá usando, ele é bem mais difícil de segurar que o do cara. Porque ele é mais fininho. Então a superfície de contato dele que dobra o negócio é maior. E mesmo assim, olha lá, Ramon. Segura. Pra quem trabalha com isso aqui, não tem como usar outra coisa depois de testar isso aqui. Testada surpreendente. Aprovadíssima. E aí